Eu vou fazer a oração aqui, poderosa, hein? Quem tiver com o app ligado aí. Opa, aleluia! Segura aí, ó! Ouço barulhos de carro se movimentando, aleluia! Vai recebendo aí viagem pra Barra da Tijuca. Quem pega? Pega, pega aí, pega aí, pega, pega! Viagem pro centro do Rio, aleluia! Tijuca, aleluia! Olha, eu tive aqui, ó! Vai pintar aí, ó! Quatro viagens pra Niterói City. Itapô, a sua agora, hein? Fica, ó! Limpa o cache do telefone de vocês aí que vai tocar aqui agora, hein? Aonde vocês estão aí, ó! Tô começando a ligar aqui pros Illuminati, hein? Tô ligando aqui pro gerador da Uber, pro gerador da 99. Tô ligando, tô ligando! Tô ligando pro gerador da Uber liberar essas corridas aí, ó! Olha, olha, ô! Aleluia! Vai recebendo corrida aí, meus amigos! Ou vocês querem dinâmico agora? Eu trago um dinâmico também. Vou trazer um dinâmico. Pai, fecha o tempo aí, Pai! Começa a mandar chuva pra tudo que é lado, a largar as ruas, ó, Pai! Vento pra lá, vento pra cá, obstrução de rua. Eles querem dinâmico, ó, Pai! Vai, Senhor! Vai envermelhando aí o mapa pros meus amigos que estão desesperados e que tá tudo branquinho, Pai! E o céu tá azulzinho, Pai! Esse motorista aí que tá com aperto no coração, que a Light vai lá cortar a luz dele agora, Pai! Misericórdia, Pai! Toca uma corrida de 300 reais, Senhor! Isso mesmo, 300 reais e de volta da mesma pessoa pra esse pecador aí, Pai! Plá, 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 plá! Receba! Pai, plá, plá, plá!